Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tchau, tem mais um vídeo aqui. Hoje eu vou estar ensinando como vocês podem estar vendo aí o seu e-mail aqui do seu Samsung Galaxy A3 Core, certo? Então eu acho que vocês podem ver aí os dados do celular, basicamente o e-mail é como se fosse os documentos do celular, assim, de um jeito mais simples de estar explicando. Basicamente onde você pode ver tudo sobre o aparelho, até mesmo você pode estar vendo se o aparelho é roubado ou não. E há duas maneiras que você pode estar checando para estar vendo isso, você pode ver nas suas configurações ou você pode ver aqui pelo telefone. Vamos começar aqui pelo telefone que eu vou mostrar para vocês. Você vai discar, asterisco, jogo da velha, 06 e vai discar aqui jogo da velha de novo. Eu vou dar uma tampadinha aqui na tela, certo? Mas você pode estar discando aí de novo, ó. E vai estar aparecendo aqui seus e-mails, certo? Então você pode dar uma olhada aí, é... Não, isso aqui não tem como, tem outros que você pode estar copiando, mas esse aqui não. Se você tiver certeza, você pode estar apertando aqui o OK aqui embaixo, certo? Apertou o OK aqui embaixo e pronto. É... Para você ver assim, eu indico que você está usando o E-mail, certo? Ele é o que você pode mais estar utilizando. Você também pode estar acessando aqui as configurações. Você vai descer, vem aqui em Sistema e vai estar clicando sobre o telefone. Lembrando que como esse aqui é um Samsung Galaxy A3 Core, tem um sistema, certo? Só que em outros aparelhos da Samsung não tem sistema. Você pode encontrar sobre o telefone aqui nas configurações mesmo, certo? Mas, como esse aqui é um Samsung Galaxy A3 Core, você encontra no sistema. Você vai clicar aqui em sobre o telefone, vou dar uma tampadinha aqui. E vai estar aparecendo aqui, você pode até estar aparecendo aqui, ó. Você pode até estar clicando assim para você ver melhor, caso você queira. Mas você pode estar clicando para ver aí melhor. Mas essa é a maneira que você pode estar utilizando aí para você estar vendo o seu e-mail do seu aparelho. Mas o vídeo é basicamente isso, eu vou deixando ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like aqui para estar ajudando a gente do canal, para continuar trazendo vídeos para vocês. Até a próxima, valeu e fui!